Fala galera, novo desafio pra vocês aqui, vocês conseguem deixar o like antes o Godita vira o Godita Ultra Instinto dominado? Conseguiu? Se inscreva no canal! Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, primeiramente um boa sexta-feira a todo mundo aqui Hoje eu vim trazer pra vocês uma atualização que lançou do Saiya World, vamos dar um start aqui Você pode ver que essa parte aqui já tinha modificado, né? Tá com o Goku Priest aqui e o Ultra Instinto, um Vegeta aqui Com a roupinha do Grand Priest também, né? E esse aqui é do Dragon Ball Super, Dragon Ball Heroes Eu vou dar uma avançada na história, galera, primeiro eu quero ver o que veio de novo no prêmio, mano Ver se veio personagem aqui pra nós colocarmos na nossa chibi Deixa eu ver, cadê? Ah, veio sim, mano, o Goku, ó, o Goku Zeno, caramba, olha que legal O Goku Zeno, um Goku, acho que esse aqui é o Ultra Instinto, seu cabelo meio roxo, né? Ele Grand Priest, Ultra Instinto, não, Ultra Instinto e Master Ultra Instinto Cara, bom, mano, vou fazer quatro tentativas pra ver se veio ele pra mim, vai Primeira Ahn, Xalot Ultra Instinto 100% É, mais ou menos Xalot aqui, eu acho que é do... Nossa, na verdade, esse pack da atualização veio só Ultra Instinto, né? Dark, Vegetto, Black, Ultra Instinto Esse é bom, mano Esse é bom demais Terceira vez É, a Kefra Ultra Instinto Eu já tenho uma ali já, depois eu faço o teste pra ver quem é mais forte Quatro É, mano, esse aqui é God Destruction, então não é tão bom assim E a última Xeno, Goku, Ultra Instinto Cara, mas aquele outro lá que eu peguei, aquela hora eu acho que é mais forte que esse aqui Esse aqui é um Xeno Deixa eu ver Vamos fazer o teste agora pra ver quem é mais forte Eu posso trocar essa Kefra que eu tenho, mano Charge Ahn, cadê? Esse aqui Não Não acho que é esse aqui, não Esse aqui Ó, 450 Só que tem que ver o poder dele, né, cara? É o Hermano Ela é quanto? 630 Ele é 560 630 Na verdade, os 12 que eu peguei, o Ultra Instinto, é o mesmo, né? Só que ele aqui é 500 e pouco, mano Ele é lendário Ela é lendária Caramba, eu tinha pegado Eu peguei personagem Não, na verdade, 4, 5 Cadê o outro personagem? Não tinha mais um? Esse aqui não é, porque esse aqui é lendário normal Padrãozinho Esse aqui é o El Hermano Cadê? Não veio nenhum Goku pra mim Deixa eu testar isso aqui pra ver como que isso é forte Ele, Skills Ah, 500 500 e pouco, é Mas esse aqui é um Dark Vegetto, né, cara? Outra ainda eu tenho que colocar ele A Kefra eu tenho que colocar ela pra upar, mano Pra pegar alguns prêmios aqui Deixa eu dar aqui um Weird Que eu vou ter que deixar umas personagens full primeiro, né? Ó, ganhou o Comedie Nuizy E 5 Caminhos da Serpeixe E eu posso fazer o Boss Deixa eu fazer O meu líder, eu acho que é o O cara virou ele, mano Só que o Rick, ele não tem up É, ele não vai tirar nada Eu não vou nem ficar full power Eu acho que com o Broly E ele consegue derrotar O Orion Vegeta Só com seus ataques padrões, tá ligado? Não conseguiu Quase que ele faleceu Ele faleceu o meu cara do meio, mano Eu consegui vencer na porrada Porque esse aqui é personagem novo, né? Deixa eu tirar ele como líder Deixar esse cara como líder é horrível, mano Vou deixar ela mesmo no time, galera Ele é mais forte Deixa eu ver esse aqui Hum, não Eu ia colocar o Xeno, né, cara? Deixa eu ver se o Xeno é forte O Xeno Goku Skills É, ele é mais ou menos, mano Ele não é forte, não Mas é outro instinto Né, mas o meu outro outro instinto É melhor que esse aqui O Grand Priest Que eu já tenho ele, né? Não tem como trocar um pelo outro Porque, né, fica um pouco Desequilibrado o time aqui Deixa eu voltar aqui Deixa eu ir com o Medivinuiz ali Tem um 11, mano Será que eu consigo fazer com o passado nível 6? Mano, ela tá com 9 É, e ela dá um tapa nele ainda Deixa eu fazer tudo isso aqui Pra ganhar o máximo de XP possível Já pra dar aquele up maroto Aí Cara, aqui é O bom é que você ganha muito Daquele cartãozinho, tá ligado? Que você pode trocar por ZGold depois E também já dá pra dar update em todos Já, só treinando com isso Eu não testei muito bem ainda O Deishinkan Pra ver se é bom, mano Aqui Será que você ganha Uns pontos esses de Wiz aqui Porque você pode ver Aqui é 11 Mas eu devo fazer uns 15 Uns 15, 16, tá ligado? Só de ponto aqui Olha lá, acabou agora Deixa eu ver O meu Deishinkan agora É, as missões também Eu já tinha feito aquela hora, né? Na verdade não Tenho 3 aqui Tenho que seguir mais um pouco ainda Eu consegui ler no modo história Deixa eu fazer o caminho Se eu perdi aqui Tenho 12 na verdade Aqui também dá pra pegar com o Medinho do Wiz Ó, eu ganhei 3 esferas do dragão Daqui a pouco dá pra fazer um pedido ainda Só pra dar aquela assistente também Acho que aqui é o único lugar que consegue pegar tanta esfera assim, mano Ó, eu ganhei Tiki que se torna o poder Ah, não consigo mais Ah, não consigo mais O que eu vou fazer daqui a pouco também Né? No Stories acho que não tem tanta coisa assim não, mano Deixa eu ver minha Gankedama Como que tá 2.800 Vou esperar chegar a 7.500 Pra pegar um pouco mais ali, mano Deixa eu fazer Tornado do poder Deixa eu ver o Time Breaker Como que tá 1.500 1.500 1.500 Que eu consigo ganhar Os pontinhos também, mano Eu preciso de 30 Deixa eu ver É que a minha Minha quefa tá muito forte, galera Eu posso enfrentar uma vez só com essa galagem Depois eles me expulsam dali Até ganhar os pontos suficientes pra vir pra cá Deixa eu ver Quanto que eu tenho aqui pra fazer no modo história 1.500 Pode ser até onde Até a saque do céu É Do Bull já não tem como Boss 1.500 1.700 1.420 1.420 1.450 1.450 1.450 E o outro quanto que é? É É 1.140 Não, compensa mais no céu mesmo Não tanto enfrentar os bosses assim Mas deixa eu ver se tá forte Nossa, eu preciso de modificar ali também Vou modificar e deixar no ultra essa parte aqui, mano Deixa eu voltar Isso aqui Got Bora pra ver Vamos ver se tá forte agora É, agora exagerou demais Tá muito forte Eu tenho 9 O cara tem 19 Eu consigo finalizar ele com todos os personagens Sem dar update Nossa, caramba Meu Deus O cara tá fraco, mano Pior que eu queria tirar a Kefla ainda Se eu tirasse a Kefla eu tava perdido Porque ele é mais forte que eu tenho E ela tomou um dano monstro Eu devia ter deixado ela full power primeiro Aí morreu Caramba, ele matou o outro Precisa dar especial com isso aqui, mano Não vai tirar tanto assim Mas é especial E com ela eu acho que eu consigo finalizar ele Não ataca ela, não Ela tá com muita pouca vida, mano É Complicado, mano No ultra assim Não dá pra enfrentar assim de frente, não Deixa eu tentar Eu vou pegar Vou dar update nos personagens primeiro, mano Antes que eu me esqueça Treinamento Aqui Ela foi pra quanto? 213 Caramba, quanto que ela tinha antes? Não era 9? Deixa eu ver isso aqui Ele tem 2 207 Caramba Aí sim Mais 160 e poucos É, meu brawler é o mais fraquinho daqui Deixa eu tentar dar um envolvente nele Pra ver se ele vira lendário Sacanagem, mano Vira lendário Vou deixar os personagens tudo zerado, galera Fica mais fácil pra upar depois Aqui E ela também Isso aqui foi tudo Entrenamento do 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 Wizz, mano Os pontos que eu ganhei Aí ajuda pra caramba também Agora tem todos os receptos Tá full Mais 214 bilhões E a de aqui, mano Caramba No começo do jogo Já é bom pra caramba Vou fazer um torneio do poder Pra ver se tô forte mesmo É o teste Cara, tô com bastante ticket, mano Pra fazer Batelehan aqui É, 200 pra 150 É muita diferença Isso aqui dá pra ganhar rapidão Na porrada Tá aparecendo uns personagens aqui Que eu nunca vi, mano Olha esse dragão aqui Chapio Orégano Orégano Ei, caramba Perdei demais Aí, agora foi Jirazen Ei, ei, ei O Goku não voltou Ei, Goku volta, pô É, bem que acabou ainda Consegui mais um Ocle ainda E mais 100 Z-Golds Cara, ficou muito forte, cara Deixa eu fazer um Battle Rank aqui Deixa eu ver se eu aguento Tem ticket pra caramba Vamos gastar um ticket Meu, Battle Rank é Ultra Então dá pra aguentar no Ultra, não dá? Não, não dá Mano, olha o primeiro Deus de Ocilição Nem se eu ficar full power Eu aguento Deixa eu ver Ele tem 1, 2, 3, 4 E o 5 1, 2, 3, 4 E ele tem o 5 ainda Nem eu Na verdade eu tenho o 1 Não dá pra fazer, não Battle Rank nesse nível aqui Não dá Isso é louco Vou fazer mais um Torno de Poder Pra avançar um pouco Nessa parte aqui, mano Aqui Agora os caras estão chegando Os caras de 1 milhão Do time do Jiren ainda Com Frey Rai Sop Olha o Kyube aqui Perdido No jogo Monaca Super Tagoma Olha o nome esquisito da bexiga Olha esse aqui dando porrada em mim também Aê Tá aumentando mais o prêmio Eu tô ganhando mais E-Gold Tá ligado? Conforme vai avançando Nessa parte aqui Fazer o último, vai Kali Aqui Nossa, os oiões bugalhados Esse cara aqui Tem um cara invisível aqui Super Ghanus Antes do Torno do Poder Não era assim Não, mano Agora tá aparecendo uns personagens esquisitos Até o Kuririn tá aqui DB Super Teishinkan DB Super Super Roshi É, dá pra avançar aqui Consegui baixar Eu ganhei 200 agora Você tá recebendo mais prêmio Mais E-Gold Tá ligado? Mas galera Se eu queria mostrar pra vocês Só uma atualização que saiu Atualiza o seu aí Sua velocidade Não tem código ainda Depois eu ver se eu consigo Manda mensagem pros caras Ver se liberam algum código Algum promo code aqui Pra colocar Tá ligado? Curtiu, deixa aquele like Objeto gameista E até o próximo vídeo Valeu, galera Tchau, tchau Tchau, tchau